Bom dia, bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa bem assim. Que coisa boa ter você aí do outro lado da telinha. Se liga só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre limpeza de pele, esse procedimento aí que muita gente tem interesse em conhecer, ficar se olhando assim, você acha que eu deveria fazer uma limpeza de pele? Vamos esclarecer todas as suas dúvidas sobre ele já já. Também vamos falar, gente, sobre picada de escorpião, não sei se você tá sabendo, mas os números eles aumentaram. E a gente vai falar sobre esse assunto com um infectologista já já aqui no estúdio. E também vamos conhecer o Caveira Burger, é onde você pode aí montar o seu hambúrguer do jeito que você quiser, com os ingredientes que você quiser. Já já a gente conta mais. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, nem tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês ao que tá aí do outro lado da telinha. Sintam-se em casa, se cheguem mais. E hoje aqui o programa, ele está super legal e feito com muito carinho aí para você. Joinha? Vamos embora. Quem aí já ouviu falar em limpeza de pele? Todo mundo, né? Todo mundo já ouviu falar. Pois é, e eu convidei uma pessoa aqui pra esclarecer muitas dúvidas, né, de várias pessoas aí sobre esse assunto. Já tá aqui comigo, Aguida Bianco, maravilhosa. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigada, Nara. Já é de casa, né? É, obrigada. Obrigada pelo carinho, pela atenção que você tem tido sempre conosco lá no Instituto. E falar sobre limpeza de pele, né, é uma coisa, assim, muito importante. Porque é uma coisa que as pessoas negligenciam muito, né? Porque você acha que só o fato de você usar um demaquilante, de repente até fazer uma esfoliaçãozinha em casa caseira, você tá repondo os nutrientes necessários à pele, você tá limpando a pele suficiente e não está, tá? Então a limpeza de pele, ela vem trazer isso, ela vem trazer essa informação de que é necessário você fazer com um especialista. Uma pessoa que já tem os hábitos, né, que fez os cursos apropriados, pra que ela possa repor os nutrientes, tirar as células mortas, né, fazer uma limpeza mais profunda. E com isso tá proporcionando os grandes benefícios da pele. Até porque o rosto, a pele do nosso rosto, ela é bem diferente do restante do corpo, né? Sim, era ótimo. A gente chegou onde eu queria começar a falar. O que que é a limpeza de pele, né? E ela é diferente do nosso corpo? Precisa de cuidados especiais essa parte do rosto? Sim, ela é diferente, né? A pele tem uma textura diferenciada, ela precisa de nutrientes diferenciados. Tá aí o mesmo creme que você usa pro corpo, você não poder usar no rosto. O mesmo esfoliante que você usa no rosto, você não usa no corpo. Por quê? Porque ela tem essa diferenciação, essa necessidade, né? Então, quando você utiliza os cremes, por exemplo, eles vão te dar os nutrientes necessários, repondo a elastina, repondo a água, até a água a gente consegue repor através da limpeza de pele, né? Porque você tem máscaras hoje em dia que vão proporcionar isso. Repor essa camada de água duplamente, inclusive, tá? Pra quem que a limpeza de pele, ela é indicada? Ela é indicada para todas as pessoas, sendo que cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Um produto diferente e uma constância diferente. Existem pessoas que precisam fazer limpeza de pele toda semana. Pessoas que têm acne, né? Pessoas que já têm aqueles cravos, espinhas. Existem pessoas que não necessitam de tanta frequência, de 15 em 15, uma vez por mês. Mas é uma coisa sempre necessária. Principalmente, atualmente, que as pessoas estão usando muita maquiagem, né? Hoje em dia, é uma constância, assim, de você usar vários produtos, né? Pra realmente, pra pessoa, embelezamento. E esses produtos, eles deixam resíduos. E esses resíduos, eles não conseguem ser removidos só com demaquilante. Isso, e com sabonete. É, e com sabonete. Essas coisas é necessário que você faça uma limpeza de pele mais profunda, pra que possa remover esse resíduo e repor, né? O que, as necessidades da pele, né? Então, a gente tem que repor sempre aos poucos, já que você tá perdendo todos os dias. Tá. Como é que é feito? Tem etapas, né? Pra fazer a limpeza de pele. Vamos explicar todas elas aí pro pessoal de casa. Sim. A gente começa demaquilando a pele, tá? Depois da demaquilagem, você usa um tônico. Depois do tônico, você faz uma esfoliação. É uma esfoliação que cada pessoa também vai ter uma pele diferente. E com isso, um esfoliante apropriado. E depois você... E tem peles que são mais sensíveis. É, e aí você tem... são níveis de esfoliante, né? Sim. Quanto mais grosso, menos abrasivo. É importante até quando você for comprar um esfoliante, você lembrar disso, tá? Quanto mais grosso... eles têm uns cristais, eles têm umas bolinhas. Quanto mais grosso, tá? Menos abrasivo. Quanto mais fino, mais abrasivo. Então, às vezes, a pessoa vai fazer uma esfoliação caseira, né? Que as pessoas têm... É sempre receitas, né? Isso. E aí você usa uma coisa, assim, muito abrasiva. Você pode até machucar a pele, né? Aí você vai ficar com a pele toda vermelha. Até as pessoas, às vezes, vêm com esfoliante que não é apropriado. E ele tem uma certa escoriação. Então, isso a pessoa tem que saber, né? Tem que conhecer. E depois você vem com uma... Hoje em dia, nós usamos, além do vapor, nós temos loções preparadas para que o cravo, né? O comedom, as espinhas, os resíduos, possam ficar mais fáceis de ser removidos. Sim. E aí você faz a remoção, a extração. Depois da extração, novamente, um calmante, uma loção calmante, um creme que vai repor a água. Fazemos a drenagem linfática, porque uma limpeza de pele, ela necessita de uma drenagem linfática. E uma máscara para repor aquilo que foi perdido. Tá. É legal fazer nesse momento, nesse clima que a gente está vivendo aqui em Maçã, o que é onde as incidências dos raios solares, elas não estão tão intensas? É. E principalmente nessa época, tá? Principalmente, Maçã. Principalmente nessa época. Por quê? Passamos o verão, se bem que a gente tem um clima quente, mas a gente passa um verão intenso, com muito, assim, praia, né? Eventos ao ar livre. E isso vai tirando muitas propriedades do nosso rosto. A gente perde muito colágeno, perde muita elastina, perde muita água. E aí, quando chega essa época, é a época de você realmente poder fazer uma limpeza de pele mais profunda para repor e fazer com que essa pele, ela reponha de nutrientes para novamente enfrentar o novo verão. Certo. Então, fica aí a dica, viu, pessoal? Se quiser, aproveita que esse é o clima ideal. Quais são os cuidados que se deve ter no pós, né? Pós e limpeza. Tem que ter alguns cuidados? A pele, ela vai ficar mais sensível? É. É necessário, assim, que a pessoa faça uma avaliação. Por isso, a necessidade de um profissional. Você tem que fazer uma avaliação até pra você saber se a sua pele está precisando de mais água ou óleo. Tá. A gente, às vezes, acha assim, ah, mas minha pele ficou oleosa, é ruim. Não, a pele oleosa é uma coisa até boa, porque a pele oleosa, ela demora mais ao envelhecimento, tá? E uma pele está precisando mais de água ou mais de óleo. Existem cremes com mais água e cremes com mais óleo, tá? Por isso a necessidade de uma avaliação. E existe a necessidade de você dar continuidade. A pele, ela deve ser reposta todos os dias de nutrientes, tá? Mesmo que seja água. Ah, minha pele está precisando só de água. Então, você vai repor cremes e vai ingerir também mais água. Eu tô vendo, imagina, como é bom um profissional? Porque ele vai te indicar exatamente os produtos certos. Uma dúvida aqui, Águia, que me bateu. Ah, mas eu não uso maquiagem todos os dias. Mesmo assim, a pele, ela capita essas impurezas que a gente, né, quando se expõe ao ar livre? Sim, mesmo que você não use maquiagem, mas é aquela história. A nossa pele, ela se renova todo dia. Então, ficam as células mortas. E essas células mortas, elas não saem só com água e sabão, tá? Ela precisa realmente também de um procedimento que vai fazer com que a pele fique melhor, né? Mais nutrida, mais bonita, né? Você vai até auxiliando ao desgaste diário, né? Certo. Benefícios da limpeza de pele. Aquela pele mais vissosa. Ah, ela fica muito mais bonita. A pessoa nota, normalmente as pessoas notam que a pele tá mais bonita, que a pele tá numa textura muito melhor, né? Inclusive, se a pessoa tiver acne, ela vai conseguir uma limpeza muito profunda e vai ficar com a pele muito mais clara. E até mesmo com relação, mesmo não usando ácido, a pele fica mais clara. Porque você vai remover as células mortas numa profundidade maior. Ó, gravidinhas estão liberadas para fazer? Com algumas restrições com relação aos produtos, tá? Existem certos produtos que não podem ser utilizados em pessoas grávidas. Então, fiquem atentas aí, tá? Dá pra prevenir cravo? É, eu acho que é uma das coisas que mais incomodam, né? É, uma coisa que incomoda muita gente, né? Mas a gente às vezes fala assim, isso é coisa de adolescente, mas às vezes tem pessoas que têm um processo e ela vai carregando isso pro resto da vida. Não tem como prevenir cravo. O que você tem que fazer é manter uma pele saudável pra que eles não apareçam. Aí a necessidade de uma constância maior da limpeza de pele. Tá. Dá pra unir junto à limpeza de pele outros tratamentos? Peelings, máscaras? É bom ou não é bom? É bom fazer uma coisa de cada vez? Vamos explicar isso. É, é bom você tá sempre associando, tá? Então você vai... Eu quero fazer um tratamento, por exemplo, pra repor a água. Então a gente tem umas máscaras termodinâmicas maravilhosas que tá repondo essa água. Então você faz uma limpeza de pele e a gente aplica uma máscara termodinâmica. Ou você pode também associar a um tratamento de rejuvenescimento. Existem pessoas que querem eliminar os bigodes chinês, né? É, chinês. Chinês, né? Bigode chinês. As rugas, então a gente tem também os produtos especializados. Mas sempre a necessidade de uma limpeza de pele antes de iniciar qualquer tratamento. Muito bem. Dicas então aí pro pessoal de casa. Além de buscar um profissional pra fazer uma limpeza de pele, como é que se dá pra cuidar da pele em casa, Agda? Olha, eu aconselho muito tudo que é natural. Por quê? Porque você nunca vai saber qual é o produto específico pra sua pele. Sim. Então é uma dificuldade muito grande quando você não é orientado por um profissional. Então eu indico que as pessoas vão em busca das coisas naturais. Vai em loja de produtos naturais, procurem coisas assim, bem mais à base de aloe vera, argila, coisas assim, que você possa ter acesso e não vá trazer danos pra sua pele. Muito bem. Então se você for aí se inventar de fazer algum procedimento em casa, use esses produtos naturais, tá? Pra que depois aí você não possa prejudicar a sua pele e ter que estar buscando pessoas, né, como a Agda, pra te ajudar aí a corrigir esses problemas, né, Agda? Isso, perfeito. Como é que o pessoal pode te encontrar? Redes sociais, contatos, vamos falar tudo. Instituto Agda Bianco, telefone, né? Telefone. 9-8-8-0-7-25-62, você pode agendar também e fazer uma avaliação, uma consulta conosco. Muito bem, tá tudo aqui na tela. Instituto Agda Bianco, se você buscar lá no Instagram que você vai conseguir entrar em contato com essa pessoa aqui maravilhosa. Gratidão. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, bem pra você. Você que tá aqui, ó, ligadinho, não vai sair da internet, tem muita coisa boa pra rolar aqui no programa, volto já já.